Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Iniciando mais um vlog neste canal E hoje vou dar uma geral neste quarto, aproveitar aí as minhas horinhas, né? De folga, que não tem hora de folga aqui, né gente? Porque a hora de folga se transforma o quê? Puxi, na organização E eu confesso que às vezes tem um soninho extra também Mas hoje eu vou pegar esse quarto, que vocês viram no vídeo anterior que eu recebi uns quadros E aí eu já logo me animei, né? Já quero logo colocar as capas novas, o quadro no lugar E também comprei um tapete novo aqui pro quarto, então já quero colocar E lógico que eu tenho que fazer isso aqui, compartilhando com as minhas best friends É assim que fala? Best friends, best friends Que são vocês! Então se você gosta desse conteúdo desse canal, já tá assistindo há alguns dias, ainda não se inscreveu Se gostou, fica aqui com a gente, estamos indo rumo aí a 100 mil inscritos neste canal Então já se inscreve, ativa o sininho e fica aqui com a gente E acompanha também lá no Instagram, porque aí toda decoração aqui Aí eu vou postando foto mais detalhada lá Então se você gosta de decoração, gosta de ver os detalhes, lá é o seu lugar, tá bom? Então bora limpar esse quarto, porque assim, né? Vocês sabem que o meu horário sempre é cronometrado, mas tudo bem Bora lá! Bom pessoal, pra adiantar, hoje de manhã eu já tirei os lençóis, né? Ali tá molhadinho que eu virei a minha garrafa de água Não é xixi não, viu? E aí eu já tirei os lençóis pra lavar, né? Agora eu vou tirar esse tapete também que eu vou lavar E já deixei tudo mais ou menos pronto, né? Fui ajeitando enquanto o Arthur tava acordado Eu já fui tirando as coisas, agora que ele dormiu eu vou aproveitar Vou trocar também aqui a roupa de cama dele Aí eu vou aproveitar que o lençol tá respirando Hoje tá um dia meio nublado lá fora, tá vendo? Tá bem gostoso de fazer faxina Então enquanto o meu colchão respira Eu comprei essa versão aqui de lisoforme Geralmente eu uso o aerosol, né? Mas esse aqui deve fazer o mesmo efeito E ele é um pouco mais barato, né? Um pouco, um bocão, né? Bem mais barato E aí eu vou espirrar ele aqui na cama Já pro colchão já ir, né? Respirando e tirando todas as bactérias, né gente? Porque colchão é coisa suja, né? A gente só percebe quando manda uma empresa lavar, né? Aí a gente percebe o quanto ele tá sujinho Aí depois também eu vou bater ali na cabeceira Pra poder também já, né? Tirar todas as bactérias possíveis Então meus amores, bora lá Se você acordou meia desanimada Se anima, colega Se anima, levanta do sofá, levanta da cama Eu sei Eu sei que tem dias difíceis Deixa eu virar pra você Eu sei que tem dias difíceis Tem dias que a gente não quer levantar da cama Tem dias que a gente não quer nem existir Tem dias que a gente não sabe nem o nosso nome Mas nesses dias o que a gente faz? A gente se respeita Se ouve, né? Passa aquela introspecção de se ouvir De se entender Entendeu o que o seu corpo tá pedindo Às vezes é o seu corpo que tá cansado Às vezes é sua mente Às vezes é sua alma que tá cansada Então dá um tempo Respira, pensa, reflete Mas no dia seguinte Ou na hora seguinte Ou sei lá Nas horas seguintes Levanta do sofá Fala Jesus me ajuda Me dá força Onde eu não tenho força Repõe as minhas forças Onde eu não tenho graça Repõe a minha graça Me dá saúde Me dá força Vigor Pra eu continuar a caminhada E aí você vai Então Bora Arrumar esse quarto Think I'll try this a new way I'm gonna show you the tricks That I know I'm getting tired of talking And I need more of a show right now It's time that you made your mind up Cause lately all it ever does is change Feels like we're only talking, talking Going round and around, back around I will fight like no other every day I won't stop like the others I will stay Cause now is the right time And I'm feeling alright I'm playing your game like Amiga, vou te dar uma dica Talvez essa dica você já até saiba Mas é uma dica que me ajuda muito Sabia que na hora de fazer a faxina e a organização Também é legal você estar organizada Hoje eu peguei a cestinha da Uau Porque eu acho bonitinha e tudo Mas geralmente pode ser um balde Sei lá, existe umas cestinhas próprias pra isso É muito importante Antes de você começar a sua faxina Você separar todos os produtos que você vai usar Então aqui ó, eu separei esse Uau de cloro Que é o que eu sempre uso no chão Toda vez que vocês estão me vendo usar o Mop Vai ter o Uau cloro com mais alguma coisa Pra dar um cheirinho Então aí hoje eu coloquei esse Koala De lima-limão Que inclusive tá até acabando já Eu gosto muito dele Aí peguei um outro também de cheirinho Porque eu tava na dúvida com a dos dois Eu ia usar Tenho gostado bastante desse aqui também Aí peguei o Lisoform Que eu já ia usar na cama Um Lustra Móveis Que eu tô amando Testar esse aqui da Uau também Que eu recebi dele junto com essa cestinha E peguei um multiuso Que como as coisas aqui são branquinhas Estavam pegar bastante pó Eu peguei um multiuso também E vários paninhos Tá vendo? Tem quatro paninhos aqui E mais um espanador Então assim Dica de ouro Você separar tudo isso antes de começar Pra você não ficar Poxa, eu esqueci disso Eu esqueci daquilo Aí você já perde tempo Só ir lá pegar E outra coisa Limpou Usou o multiuso Volta pra cestinha Usou o Lustra Móveis Volta pra cestinha Ou pro balde Enfim Fica tudo mais organizado Porque assim Eu não sei vocês Eu tenho uma mania terrível De perder o pano que eu tô usando Perder o produto que eu tô usando No meio da faxina Então estando tudo organizado Fica mais fácil E fica também mais fácil Na hora que você tá finalizando a faxina Sabe? Que se você começa a recolher os produtos Não precisa Porque já tá tudo num lugar só Você só vai levando a cestinha Pros outros cômodos E aí vai substituindo os produtos De acordo com o cômodo Que você for limpar Essa dica me ajuda muito Eu espero que ajude vocês também Então Agora eu já limpei aqui, né? Tirei o pó de tudo daqui Agora eu vou Partir aqui pro lado do berço do Arthur Das coisinhas dele Tá vendo? Não tá tudo muito bagunçado não Mas eu quero tirar Quero trocar o lençol dele E bora Música 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 Bom, eu vou aproveitar Que eu já tirei tudo aqui Do berço do Arthur Aí eu liguei pro meu pai Pra ele tirar esse último nível Do berço dele Tá vendo? Já tá no último nível Porque ele já tá ficando em pezinha Que tá batendo na barriguinha dele Tá vendo? Ele acorda de madrugada Às vezes ele já levanta Quando eu vejo ele já tá de pé Então eu já vou tirar o último nível Gente E depois é só o nível do chão Só uma cama montessoriana Pra ele poder ficar quieto Mas aí nós vamos fazer isso, né? E aí depois o próximo nível É virar a caminha, né? Não tá na hora ainda Mas esse berço Ele vira uma cama linda Depois, né? Já mostrei pra vocês Em outros vídeos E é isso Antes que vocês me perguntem É o modelo Theo Da marca Heller, tá? Então daqui a pouquinho Ele vai vir aqui Pra gente poder tirar Essa parte, ó E aí lá no fundo Tá vendo? Já tem a partezinha Que já é de encaixar o colchão E vai descer bem Ele não vai ficar pulando aqui Assustando a gente A couple hours From Japan Would you stay awake? I'm losing touch Of who I am When you're far away And I feel like I'm running in circles Around you And I know I've been acting strange For a while But I want you close Oh, pessoal Meu pai tirou o estrado, né? E aí o que acontece? A gente percebeu Que tem que colocar ele em cima Aqui Antes de pôr o colchão Então eu tô limpando E como é muito fundo, né? Eu não alcanço Aí eu peguei um rodo Um pano limpo E joguei o mutiluso Que tava bem poeirado Gente Como pega a poeira? Acho que agora vai diminuir, né? Porque Vai estar o estrado direto Aqui embaixo Mas pega muita poeira, gente E aí o tchau E aí o tchau Bom, pessoal, ficou assim, ó Agora ficou bem baixinho, tá vendo? Ó Último nível mesmo Agora eu quero ver ele pular Agora eu quero ver Eu não vou colocar o colchão agora Porque eu vou pôr o lençol ainda E eu não quero pôr agora, porque eu ainda vou limpar o chão Mas aí depois eu mostro pra vocês como ficou Depois de arrumadinho Vai ficar ruim pra mim, de madrugada? Tirar, colocar ele? Vai Porque esse berço, ele não desce a grade Na época que montaram O montador disse que o Inmetro tava proibindo Berços que desciam a grade Porque estavam causando muito acidente Então Vai dar problema, né? Mas, ossos do ofício, né? Não é nada que a gente não se adapte Então agora eu vou limpar ali o cantinho dele, né? Tirar as coisinhas dele, tirar pó E me perguntaram se pega pó Essa decoração dele E pega, né, gente? Como qualquer decoração Tem que estar sempre limpando Por isso que assim, nas coisas dele, ó Eu sempre uso esses lencinhos de álcool É muito prático E eu sinto que fica bem limpinho, sabe? E é o que há Vamos lá? Vamos lá! Música Quem aí mais gosta de cantar enquanto faz faxina, gente? Não fala enquanto canta os males espantam? Coloca um louvor bem alto aí e vai cantando que todo mal que tentar entrar na sua casa vai sair em nome de Jesus. E agora chegou a hora de limpar o meu guarda-roupa, gente. Aparentemente ele está limpo, mas ele provavelmente está sujo, porque faz um tempão que eu não limpo. Aí eu vou usar, né? O Butchus da Uau mesmo, fui lá, lavei o meu pano. Eu gosto de usar esses panos de prato velho, sabe? Assim que já está... não dá mais para usar na cozinha. Eu gosto de usar na faxina, porque ele limpa bem, né? Absorve bem. Então, preciso tirar aquele tapete ali para lavar. Então, bora limpar esse guarda-roupa, gente. E olha quem está aqui fazendo faxina também. Ela está limpando o quarto dela, ó. Já tirou tudo do chão, já tirou pó. Aí daqui a pouco eu só vou vir limpar o chão, né, filha? O Caio já colocou roupa no varal para mim e ele está por aí, escondido. E agora eu vou pôr para bater já o tapete aqui do quarto. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, gente, o Caio já colocou toda a roupa no varal para mim, está vendo? O tempo está meio nublado hoje, ó. Meio esquisito. Mas está um mormaço, vai secar, né? Vocês estavam me perguntando da lavanderia, gente, ainda não arrumei, tá? Por isso que eu não mostrei ainda para vocês. Tenham calma, tenham fé. Já coloquei os tapetes aqui na máquina. E eu vou usar esse sabão líquido da Uau, ó. Já coloquei ali direto no tapete. E vou pôr. Aí eu coloquei o peludinho lá do quarto, coloquei o que estava no banheiro e coloquei o ali da entrada da casa. Que são todos no mesmo tom. Se soltar um pelinho, aí não tem problema, né? Esse aqui, ó. Aqui temos um gato dormindo. Vitário. Oi, filho. Você está em cima do tapete que eu lavei, filho? Esse aqui, ó, que estava na sala. Lembra? Que eu mostrei para vocês no último vídeo? Ontem eu lavei ele na máquina, ó. Olha como está limpinho. Aí já secou, né? Aí o Caio dobrou e colocou aqui no cantinho para mim. E temos um gato preguiçoso descansando nele. Vitário. Psiu. Ei, Vitário. O vídeo vai encher o tapete da mamãe de pelo, meu filho. É. Bora, gente. Deixa eu colocar aqui. Deixar ele lavando aí. E aí a noite já está sequinho, né? Já lavou, já secou. E bora continuar. E aí a noite já está. E aí a noite já está. E aí a noite já está. Bom, gente. Já afastei tudo aqui, ó. Tirei os fios. Hoje eu estou varrendo, gente. Dei uma molhadinha na vassoura para não subir o pó. Porque hoje eu quis vassoura. Não quis limpar de aspirador, não. Hoje eu estou no... Não, não. Hoje eu ia falar. Hoje eu estou no tela. Não, hoje eu estou raiz. Hoje eu estou limpando com vassoura. Mas agora eu vou ficar no tela. Porque eu vou passar o mope, né? E é isso. Agora eu vou limpar aqui. Voltar tudo para o lugar. E redecorar, né? Porque é a parte que eu mais gosto. Porque limpar, amiga, limpar é necessário. Redecorar é um prazer, né? Então, bora limpar esse chão. Tchau, tchau. Tchau. A bagaceira que a pessoa fez, gente. Ai, que raiva. Desceu o mope para poder molhar e secar. Esse mope ele tem dessas. Você tem que tomar cuidado. Ai, desceu de uma vez e... PEM! Água para fora. Já comecei a dar uma secadinha. Olha a bagaceira, gente. É bom que lava, né? Se não fosse lavar... Ó, ele tem essa travinha, sabe? Opa! Ó, aí você sobe. E aí, nisso que eu estou aqui secando, ele desceu de uma vez e pei a água para fora. Ai, que raiva. Mas não tem problema. Vai ficar mais bem limpinho. Eu vou trocar essa água, que ela está bem espumante. Nela, já falei para vocês, né? Eu coloco o coloro da Uau. E coloquei umas gotinhas do... Do coala de lima-limão. Tá vendo? Aqui dá para dar uma secadinha. É bom, só vou passar um pano. Passa aqui para mim, filha. Um pano na cômoda. Passa esse pano seco, por favor, ali embaixo. Aqui embaixo, ó. Onde está molhado. Isso. Depois você abre a porta e seca por dentro, tá? Para não ficar acúmulo de água e estragar. É bom, ó, que já lavou tudo. Tá vendo? Aí eu vou trocar essa água. Deixa eu passar. Ó, esse mope também é bom. Filha, depois tem que secar aqui a lateral da cama, tá? Por favor. É bom que ele já entra ali, ó. Ali, ó. Embaixo, filha. Na base. Isso. Bom, gente, eu vou trocar a água. Vou terminar de limpar aqui esse lado. E, bora continuar. Bom, pessoal. Tudo limpinho aqui desse lado, ó. É bom que lavou, né? A sacada, gente, eu já lavei essa semana, tá? Por isso que vocês não viram mostrar. Eu aproveitei que tava um sol gostoso e já lavei. Então, tá limpinha, tá? E aí, eu já lavei os vidros, né? Por fora e já limpei por dentro. Por isso que vocês não tão vendo eu limpar os vidros, tá bom? É, aqui já tá limpo. Agora eu vou afastar a cama, limpar aqui do outro lado. E aí, a parte de limpeza, estamos semifinalizados. Vamos lá. E aí, a parte de limpeza, tá bom? E aí, a parte de limpeza, tá bom? Olha quem acordou! Oi, maravilhoso! O maravilhoso cuidando do outro maravilhoso, né? Tá bom dia, filho? Bom dia. Bom dia, né, filho? Voz grossa! E aí, mamãe tá finalizando lá já, tá bom? E aí, acordou, gente. Eu vou só finalizar. É o tempo que ele vai despertando mais. Aí, ele vai brincando um pouquinho, né? Fazendo bagunça. Fazendo bagunça. Cadê o seu dentão? Mostra o seu dentão pra elas, mostra. E aí, eu já venho cuidar no almoço deles. I've seen those faces I've heard all the lies But you ain't gazing On someone in denial Cause you want dollar bills right now But you gotta work real hard I know you want it to be easy So let your guard down And I said See it in your mind Trust that You Have what it takes inside Cause you can make it too If not says who If you can make it too If not says who If you can make it You had great patience But something knocked you out You felt your limitations And filled your mind with doubt You wanna stay chill right now And don't let your eyes off the prize I know you want it to be easy I know you want it to be easy I know you want it to be easy So let your guard down Yeah, you can make it too If not says who If not says who If you can make it Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quarto finalizado Devidamente Decorado Gente, eu tô tão feliz com esses Quadros que eu recebi, olha que coisa Linda, eu vou deixar o Instagram aqui Mas eu mostrei no vídeo anterior, tá? Então se você quer ver no detalhe, no vídeo anterior eu mostrei Tudo direitinho, cupom de desconto Tudo tá tudo lá no vídeo anterior, tá bom? Aí eu coloquei essas capas de almofada Pra combinar Que são lá da prega e martelo, também mostrei no vídeo anterior Aí essa coxa aqui Ela é da camisa Olha que linda, gente, eu tenho ela há bastante tempo Aí finalizei com Essa manta que é da Veste Casa Também ela é bem mais antiguinha, é uma das primeiras Que eu comprei deles Olha aí, eu coloquei também outra capa de almofada lá Aí coloquei esses tapetes Aqui, que são lá do lojão Dois Irmãos Já mostrei também pra vocês em vídeo O dia que eu trouxe eles, ó Coloquei um aqui E um aqui, ó Tá vendo? Gente, o chão tá tão limpinho Que o tapete tá escorregando, ó Tá bem perigoso Tem que tomar cuidado E ficou assim, ó Gente, eu tô encantada O que vocês acharam? Dessa combinação de preto e rosa aqui no quarto Eu achei o máximo Olha que legal E tá tão cheiroso Agora, não menos importante, né Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cantinho do Arthur Tá tudo limpinho, ó Voltei tudo pro lugar A decoração dele eu não mudei, né, gente Porque ainda amo Amo, amo de paixão essa decoração Provavelmente eu só mude essa decoração Quando realmente, assim De repente a gente mudar de casa e tal Enquanto ele estiver por aqui com a gente Vai ficar essa de raposinha mesmo Que eu amo E aqui o bercinho dele, gente, ó Ficou bem baixo Tá vendo, ó Bem baixo Vai ser bem difícil pra pegar ele aqui à noite Tá vendo, ó Mas não tem problema O importante é a segurança dele Se der mal jeito na coluna A gente vai no médico Toma uma injeção E tá tudo certo, né E tá tudo limpinho Tudo cheiroso E eu tô muito satisfeita, gente Bom, pessoal E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né Dessa faxina maravilhosa Que eu fiz aqui no meu quarto Eu tava precisando mesmo E aí as decorações novas Foram um ponto de partida Vocês viram que eu não troquei móveis Não troquei nada de lugar Apenas troquei o quadro Troquei algumas capas de almofada A coxa da cama Eu aconselho vocês Comprarem de repente Coxas aí frente e verso, né Que são dupla face Dá pra você reaproveitar Todos os cupons de desconto Da capa de almofada Do quadro Estão lá no vídeo anterior, tá Então é só correr lá Tem desconto pra vocês Que são aqui do KDecora Só copiar e colar lá Na hora da compra, tá bom E eu espero que eu tenha Inspirado vocês A cuidar da casinha de vocês Gente, o nosso lar Não importa onde a gente esteja O que seja Se for alugado Se for próprio Se for pequeno Se for grande É seu lugar A sua casa Ela tem que ser o seu ponto de paz Né E cuidar dela É... Transforma isso também, né Às vezes a gente faz A nossa limpeza interior E limpamos a nossa casa exterior E fica tudo certo Tudo em paz Agora eu vou encerrar esse vídeo Mas eu espero mesmo De coração Que você tenha sido inspirada E impactada A cuidar também da sua casinha Se gostou do conteúdo Se inscreve aqui no canal Não deixe de se inscrever A gente ativa o sininho Estamos indo rumo A 100 mil inscritos Neste canal Compartilha com a sua amiga Aquela sua amiga Que tá desanimada Ou que gosta de decoração Que gosta de faxina Compartilha com ela Manda pelo whatsapp Manda lá no instagram Manda pra ela o link desse vídeo Que eu tenho certeza Que vai ajudar muito A inspirar ela também Tá bom? Por falar em instagram Acompanha no instagram Porque fotos dessa decoração Em todos os detalhes Eu vou postar lá E aí vocês conseguem ver Tudo direitinho E saber de onde as lojas Tá gente? Eu sempre marco lá no instagram De onde é cada peça Aqui de casa Tá bom? Fiquem com Deus Deixem o like do amor E até a próxima Tchau, tchau